E aí filho do meu, olha o homem aí, olha o homem, olha o homem, você consegue pilotar esse negócio aí, esse trem aí? Ah, tá de lado o pão de mim? O tamanho do homem, solta a música pra nós aí meu padrão Opa, apajado Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê, vamos dar um rolê Bora, 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 também vou hein, bora Bora, bora, estralar, bora, 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 iuuh Um, dois, três, testaram, testaram Deixa eu ligar o meu aqui, deixa eu ligar o meu, bora, bora Agora quero ver, bora, 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 bora Olha, olha, bora, bora Luna, boa, bora Olha, bora, bora Olha, bora Olha, bora Fica do lado, fica do lado na outra parte. Fica do lado, fica do lado na outra parte. Fica do lado, fica do lado na outra parte. Fica do lado, fica do lado, fica do lado na outra parte. Fica do lado, fica do lado na outra parte. Fica do lado, fica do lado na outra parte. Fica do lado, fica do lado na outra parte. Deixa eu, é de Natal.